Quando você está em busca de uma nova Smart TV, muitas vezes pode bater uma dúvida. Compre uma Roku TV ou uma Android TV. Para tentar esclarecer essa dúvida, fiz um comparativo muito legal que você vai ver logo depois da vinheta. De volta pessoal, então, se você cai de para-cais no meu canal, peço logo que se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação e também dê logo um like para o YouTube jogar esse vídeo mais lá para frente, sem mais enrola. Hoje o vídeo vai para aquelas pessoas que ainda têm dúvida entre Roku TV ou Android TV. Vou falar várias especificações, várias qualidades e vários defeitos de cada TV, para no final dar o veredito e dizer para mim qual é o melhor sistema operacional e quais são as melhores TVs para você escolher. Então, não sai do vídeo cedo, que hoje nós vamos tirar essa dúvida da cabeça de vocês. Como vocês estão vendo, eu trouxe aqui para vocês uma apresentação de slide, que eu acho que fica mais didático. Então, eu vou começar falando sobre as marcas que você pode encontrar o sistema operacional Roku ou o sistema operacional Android. Para quem não sabe, o sistema Android também está embarcado nas TVs que têm Google TV. Então, se você chegar em uma loja e tiver Google TV, também é sistema Android. Só que é um Android um pouco mais evoluído. Aqui, como vocês estão vendo, a Roku TV, ela tem um sistema operacional dela chamado Roku OS. É uma TV muito famosa nos Estados Unidos. Muita gente gosta dessa TV por vários motivos. E ao longo do vídeo eu vou falar o porquê. Então, se você encontrar um layout nesse estilo aqui, já sabe que é Roku TV. Quais são as marcas que nós vamos encontrar o sistema operacional Roku OS? Pelo que eu pesquisei, nós temos no Brasil com sistema Roku, TVs da marca Filco, TCL, SEMP, Britânia e Alce. Tá certo? Então, essas cinco marcas eu já vi aqui pesquisando que tem sistema Roku. Se você souber de mais alguma marca que tem Roku também, pode colocar aqui nos comentários. Já do lado da Android aqui, da Android TV, o sistema operacional dela é o Android mesmo. Às vezes pode ser o Android 9, o 10, o 11 ou o 12, né? Sendo que o Android 12, se eu não me engano, é o Google TV mesmo, que é o mais moderno. Se você viu um layout parecido com esse aqui, já sabe que é o sistema Android. Quais são as marcas de TV que vem embarcado com o sistema Android? Nós temos a marca da Filco, TCL, Philips, Aiva e Sony. Sendo que pode ser que tenha algumas outras marcas que eu não citei aqui. Mas pelo que eu olhei, essas são as marcas mais conhecidas que vem com Android TV. Aí você pode se perguntar, por que tem Filco com Roku TV e Filco com Android TV, TCL com Roku TV e TCL com Android TV? É justamente porque eles optaram por ter dois sistemas operacionais nas TVs dele. Então quando você for comprar uma TV da TCL, por exemplo, e você quer Android TV, olhe na caixa e pergunte bem ao vendedor se é sistema Android. Se você quiser sistema Android, tem da TCL com Android, mas também tem da TCL com Roku, certo? Se você preferir Roku, a mesma coisa, mas eu vou mostrar aos poucos quais são as vantagens de cada sistema. Continuando o nosso comparativo, eu preciso falar para vocês primeiro sobre a loja de aplicativos que tem em cada sistema operacional. Desse lado aqui da esquerda, nós temos a loja de aplicativos da TV, das TVs Roku, que é a famosa Channel Store. Então vocês vão ter aqui um layout diferenciado, porque muita gente acha que nas TVs Roku vai ter a Play Store. E não tem as Play Store, só vão ter, como vocês estão vendo aqui, nas TVs com Android ou Google TV. E nós temos que dizer o seguinte, apesar da loja de aplicativos da Roku TV ser bem tranquila de acessar, fácil de instalar os aplicativos, ela tem 23.196 aplicativos, segundo o próprio site. Você pode achar um número absurdo, mas tem muito aplicativo que é em inglês. Então você não vai conseguir utilizar a maioria desses aplicativos porque está em inglês. Já na loja da Android TV, segundo a própria fabricante, é até difícil de acreditar, mas eles dizem que tem mais de 2 milhões de aplicativos, ou seja, 2.043.000 aplicativos na Google TV. Então é aplicativo demais, a loja, como vocês estão vendo, da Android TV é muito mais completa que a loja da Roku e tem muito mais aplicativos na nossa língua em português. Lembrando também que é mais fácil você encontrar aqui na loja da Android TV aplicativos que você tem no seu celular, se o seu celular for Android. Já na Roku TV vai ter muito aplicativo que não tem no seu celular, ou às vezes um aplicativo que você quer baixar pelo celular, instalar nela, vai ficar mais difícil. É uma loja um pouco mais limitada do que a loja Google Play Store, como vocês sabem. Então, como eu já fiz vídeo aqui no canal, vou até deixar um cardzinho passando aqui explicando, as Roku TVs não têm a famosa Play Store, tá certo? Se você comprar uma Roku TV e ficar rodando lá atrás da Play Store, você não vai achar. Para ter Play Store, como a gente conhece, tem que ser sistema Android. Seguindo no nosso comparativo, eu preciso falar sobre uma coisa que eu particularmente gosto muito nas TVs, que é a parte de navegação, ou seja, como é que você acessa uma página da internet dentro da própria Smart TV. O que acontece é que nas Roku TVs, eu particularmente não encontrei navegadores ou browsers, como a gente chama. Pode ser que exista, como eu falei, são muitos aplicativos. Se você souber de algum aplicativo na Roku TV, que seja um browser, que seja um navegador, deixe nos comentários para ajudar a galera que já comprou a Roku TV, para conseguir abrir um e-mail, ou abrir até o WhatsApp Web, ou abrir um Instagram, através da TV. Nas TVs da Android, isso aqui é muito melhor, porque nós temos vários navegadores, vários browsers, para escolher quais baixar. Então, nas Android TVs, a navegação é muito melhor, que é um ponto aqui que dá um banho nas outras TVs. Tá certo, galera? Então, na Roku TV, eu pelo menos não encontrei browser. Seguindo aqui no nosso comparativo entre Roku TV e Android TV, eu preciso falar sobre os apps para celular e para controlar as TVs através do seu celular, principalmente quando você perde o controle, ou o controle está faltando pilha, ou quando quebra o controle. Nas TVs Roku, nós temos sim um aplicativo bem funcional, que é como se fosse um controle mesmo da televisão, e é muito fácil de mexer. Eu gostei muito desse aplicativo quando eu tinha Roku TV. Algumas TVs, eles têm da Roku o comando de voz, né? Você aperta um botão para falar e ele pode abrir um aplicativo lá na sua TV, mas não são todas as TVs da Roku que têm o comando de voz. Já na Android TV, todas as TVs têm o comando de voz, e o aplicativo que você usa é esse aplicativo chamado Google TV, que você baixa no seu celular na Play Store mesmo, entendeu? Você tem a Play Store, você baixa o Google TV, e eles dois são muito parecidos. Então, nessa parte do comparativo aqui, não tem muita diferença. Os dois funcionam bem, têm uma conexão legal, e você pode ter ele no seu celular para controlar a sua televisão pelo celular. Vamos falar um pouco da conectividade, quais são as conexões que cada TV tem. Lembrando que, dependendo da época que você assiste esse vídeo, pode ser que algumas TVs já evoluíram e adquiriram outra conectividade. Mas, no momento, as TVs Roku, elas têm conexão Wi-Fi, lógico, entradas HDMI, entradas USB, entrada Ethernet, que é aquela entrada para o cabo de internet RJ45, que muita gente conhece, e algumas TVs têm Bluetooth. Eu botei um asterisco aqui, porque a TV que eu tinha, por exemplo, da Roku, não tinha Bluetooth, era algo que me deixava. Extremamente chateado, que hoje em dia você tem que ficar apontando para a TV com infravermelho. É uma chateação. Mas, pesquisando, eu sei que algumas TVs aqui do sistema operacional Roku, principalmente as mais caras, já têm o Bluetooth também. Na Android TV, eu tirei o asterisco, porque todas que eu pesquisei já vêm com Bluetooth integrado, e ela também tem as outras conexões, como Wi-Fi, HDMI, USB e Ethernet. Lembrando que a quantidade de entradas, principalmente aqui nessas quatro, vai variar de TV para TV. Lógico, quanto mais cara uma TV for, provavelmente mais entradas, e melhor a conectividade também. Vamos falar de outra coisa muito interessante para quem gosta de expandir o universo das Smart TVs, que é a instalação de aplicativos paralelos, ou aplicativos de fontes externas. Isso vai para aquela galera que gosta principalmente de IPTV, de listas de IPTV, e querem instalar nas suas TVs um aplicativo que não esteja na loja, por exemplo, que não tem na loja da Roku. Como é que a gente faz para instalar? Antigamente, eu achava que as Roku TVs não tinham como instalar esses aplicativos de fontes externas, porém, alguns vídeos no YouTube me provaram o contrário, mas você tem que habilitar o modo desenvolvedor da Roku TV, que não é nada fácil. Então, eu coloquei aqui que os aplicativos para serem instalados são de difícil instalação, é difícil instalar aplicativos de fontes externas nas TVs da Roku. Já na Android TV, é fácil instalar. Você pode colocar no pendrive, por exemplo, ela vai aceitar e vai abrir de boa, ou você pode vir com outro aplicativo, tem, por exemplo, esse Downloader, que é um aplicativo que você pode colocar a página que você quer baixar o aplicativo paralelo e você pode instalar na sua Android TV de boa. O que eu preciso dizer? Um alerta aqui, viu, turma? Calma lá. Existe um risco, sim, em instalar aplicativos de fontes externas nas suas TVs. Pode ser que você coloque um arquivo que seja malicioso, possa pegar informações ou até danificar a sua TV. Então, vai o alerta aqui para a galera que gosta de instalar aplicativos de fontes externas. Eu mesmo, particularmente na minha TV, eu não instalo aplicativos de fontes externas, tá certo? Mas, para quem gosta, saiba que na Roku TV é um pouco mais difícil de instalar. Seguindo o comparativo, eu preciso dizer para vocês que a TV Roku e a TV Android, ela tem um perfil de usuário diferente. Para quem é a TV Roku? A TV Roku, ela é uma TV para quem é iniciante no mundo das Smart TVs, ou seja, ela é muito fácil de mexer, ela não tem muitas funções complexas. Ou então, também para aquela galera que só quer ver os streams, né? Quer ver Globoplay, quer ver YouTube, quer ver Disney Plus, HBO. Então, os aplicativos de streaming, ela tem na loja dela, na Channel Store. Então, essa TV é aquela TV que vai para aquela galera que não vai mexer muito. Ou seja, muita gente fala que é uma TV para o vovô ou para a vovó, né? Que ela tem os ícones grandes, o controle é robusto, dá para mexer tranquilamente e a pessoa não vai querer estar acessando muita coisa complexa. Já o perfil de usuário, para quem quer um Android TV, é um usuário avançado de Smart TV. É aquele usuário, como eu estou mostrando aqui, que gosta de ampliar a experiência. Ou seja, é um usuário que gosta de instalar aplicativos de fontes externas, é um usuário que gosta de espelhar a tela, que gosta de navegar na internet dentro da sua própria TV. Então, esse tipo de usuário, ele deve procurar, sim, as Android TVs. Seguindo, vou falar um pouco sobre a faixa de preço. As Roku TVs, geralmente, elas são mais baratas. É isso que joga a galera para comprar cegamente as Roku TVs, porque ela tem TV a partir de R$ 920,00, mais ou menos, e vai até mais ou menos R$ 5.000,00. Ou seja, ela é uma TV, teoricamente, mais barata do que as Android TVs, que a faixa de preço vai de R$ 990,00 até R$ 10.000,00, as mais modernas. Mas, se você perceber, vai ter TVs ali na faixa de R$ 1.200,00 das duas, R$ 1.300,00, TVs de 32 polegadas, por exemplo. E as TVs que ainda não são 4K, por exemplo, também vai ter uma faixa de preço acessível. Eu sugiro sempre que você já escolha uma TV com 4K, principalmente as da Android, que tem uma imagem muito legal. Vamos continuar nossa batalha entre as duas TVs. Como vocês estão vendo, existe uma TV que está ganhando de lavada nesse comparativo. No final, eu só vou fechar com chave de ouro. Mas, aqui eu botei uma parte na minha apresentação, que são os aplicativos em falta. Ou seja, são aqueles aplicativos que muita gente nos comentários dos meus vídeos fala. Ah, por que na Roku TV não tem esse aplicativo? Não estou encontrando esse aplicativo em tal televisão. Quais são os que eu senti mais falta na Roku TV? O aplicativo da Claro TV+, ainda não está disponível. Pode ser que venha a aplicar disponível, mas, por enquanto, agora em abril de 2024, não está disponível. O OneFootball, que é um aplicativo que passa o campeonato alemão, passa alguns jogos ao vivo que eu gosto bastante, não tem na Roku TV. O Premiere Play, que é o aplicativo que passa o campeonato brasileiro também, de futebol, não tem na Roku TV. O Xcloud Game Pass não tem também na Roku TV e nem um GeForce para quem gosta de jogar jogos na nuvem. Já na Android TV, o único que eu senti falta mesmo foi o Xcloud Game Pass, porque o Xcloud não tem nenhuma das duas. Porque o Xcloud, ele está apenas nas TVs da Samsung atualmente, entendeu? O acordo com a Samsung foi como se fosse de exclusividade. Então, dos aplicativos que eu sinto falta, na Android TV, o único que eu sinto falta é esse aqui mesmo. E já na Roku TV, eu sinto falta de todos esses aqui. Pode ser que você sinta falta de outros também, a depender do estilo que você gosta de aplicativo. Outra coisa que, para algumas pessoas, é muito importante é a questão dos jogos que vêm embarcados na TV que você pode baixar para jogar diretamente na sua TV. Na Roku TV, os jogos são jogos muito mais simples, como tetros, joguinhos assim, bem antigos, tipo dominó, xadrez. Esses jogos de montagem, são jogos que tem dentro das Roku TVs e é difícil você encontrar para baixar jogos. Mas se você tem Roku TV e quer saber como baixar os jogos na Roku TV, eu vou deixar um card passando aqui em cima que eu explico. Muita gente acha que não dá para baixar jogos nas TVs Roku. Tem sim, tem um cardzinho de um vídeo meu falando sobre isso. Já nas TVs Android, os jogos são muito melhores. São jogos de Android, como o próprio nome diz. Às vezes vai ter até jogo que tem no celular, mas não são todos os jogos que tem no celular que vai ter aqui na Android TV. porque tem jogos que são muito pesados. Você só vai conseguir jogar no celular mesmo. Como o sistema operacional da TV é mais fraco, ele vai ter alguns jogos legais, mas não os jogos muito pesados. Mas mesmo assim, dentro da Android TV vai ter jogos muito mais legais do que a Roku TV. Outra coisa é que, na maioria das Roku TVs, por não ter Bluetooth, você não pode conectar um gamepad, um joystick. Já nas Android TVs, como tem Bluetooth, você pode conectar e a maioria dos jogos você joga com o joystick ou com o gamepad. Já na Roku TV, você vai ter que jogar com o controle remoto mesmo. Vamos para a conclusão. Então, se você chegou até aqui, peça de novo o like e também se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. A conclusão ficou clara para vocês ao longo do tempo que eu mostrei. As Android TVs dão um banho, ganham de lavada em comparativo com as Roku TVs. Então, se você quer comprar uma TV e tem a mesma faixa de preço com o sistema operacional Roku e o sistema operacional Android, não pense duas vezes. Eu sempre indico para vocês aqui nos meus vídeos compre a Android TV que você vai gostar mais. Lembrando, se você for um usuário avançado, se você for um usuário simples que não quer mexer muito, só quer ver Netflix, Globoplay e Disney Plus, por exemplo, talvez a Roku TV vai suprir as suas demandas. Está certo, galera? O que eu deixo aqui? Deixo um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau!